Olha gente, que era pra ser o momento da realização de um sonho, não é? Pode se tornar um pesadelo pras mulheres. No Brasil, pra você ter uma ideia, uma em cada quatro gestantes já sofreu algum tipo de violência durante o parto. Várias denúncias apontam que médicos da rede pública de saúde estão usando meios inadequados pra fazer esses partos. Em alguns casos, os bebês inclusive se machucaram tanto, mas se machucaram tanto que acabaram tendo fraturas. Agora o Ministério Público enviou seis recomendações a órgãos de saúde por práticas agressivas no atendimento às gestantes. Veja comigo. O que era para ser uma lembrança boa se tornou uma dor. Eu nunca mais me esqueci daquela mulher subindo, sabe, assim, em cima de mim. O dia do parto de Lisa foi difícil para ela. Um trauma. A professora sofreu uma série de agressões, verbais e físicas. Amarraram os meus braços pra trás e a minha perna imobilizada. Então, na verdade, o que seria pra facilitar o parto, que era o meu corpo processando, eu tava imobilizada. São consideradas violência obstétrica práticas como amarrar a mulher, aplicar substâncias para acelerar o trabalho de parto, cortar a região da vagina para facilitar a passagem da criança, impedir a entrada na sala de parto do acompanhante, usar uma manobra chamada Cristeler, onde a enfermeira ou o médico sobem em cima da barriga para empurrar o bebê. No Brasil, uma em cada quatro mulheres que deram à luz sofreu algum tipo de violência durante o parto. Sara também sofreu. Depois de romper a minha bolsa, que ele me informou, ó, eu acabei de romper a sua bolsa para evoluir mais rápido. Não me perguntou se eu concordava, se era isso mesmo que eu queria. Eu não tive um parto normal, eu tive um parto cirúrgico, a minha filha foi arrancada de mim. O uso do fórceps causou um corte na testa da filha dela. Pela pressa da médica, sem necessidade. Em dois anos, o Ministério Público Federal recebeu 50 denúncias de atendimentos inadequados em hospitais e maternidades de São Paulo. A maior parte dos casos aconteceu em partos normais. Diante dos relatos dessas mulheres, o Ministério Público já enviou seis recomendações a órgãos de saúde por práticas agressivas no atendimento a gestantes. A última recomendação foi feita depois que um hospital de São Paulo recebeu três denúncias por uso da manobra Cristeler. Em uma das denúncias, o bebê nasceu com uma fratura no braço e outra na clavícula. É muito importante que a mulher denuncie para que outras pessoas, outras mulheres não passem pelo mesmo problema. A procuradora diz que as mulheres precisam buscar orientação e não permitir as agressões durante o parto. Que ela faça um plano de parto, que é onde ela vai descobrir tudo o que pode acontecer no parto dela, o que ela gostaria, o que ela não gostaria, quais são as opções dela. A informação é essencial para que ela se proteja e para que ela tenha um parto com uma experiência satisfatória. A manobra Cristeler é usada em 56% dos partos realizados no Brasil. Esse obstetra diz que os procedimentos não são recomendados pela Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde. Há histórias que a gente escuta de fórceps que causaram algum problema na cabeça do bebê, teve fratura, alguma coisa do tipo, é porque foi mal aplicado. Aí é um problema do profissional não ter experiência em aplicar o fórceps. Agora, a manobra de Cristeler, se feita de rotina, fatalmente, mais cedo ou mais tarde, teremos complicações. A informação ainda é o melhor caminho para não tornar o momento único do nascimento de um filho em um trauma. Não precisa de tanta violência, nem contra a mãe, nem contra o bebê que está vindo ao mundo. Não era essa a recepção que eu esperava que ela tivesse. Não era essa a recepção que eu esperava que ela tivesse. Não era essa a recepção que eu esperava que ela tivesse.